Bom dia, aqui estamos nós. São oito e qualquer coisa, oito e pouco, estou entre a Praia da Palésia e a Praia da Vila Moura e aproveitar abaixo da mar, na praia, na andada completa, aqui, saímos de Armação de Feira e vamos capar, vamos embora. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Eu quero pôr paro e vejo ele Fecha os ouvidos Viva Ellen, é um caminho de lado, vamos ver esta, ali está a Faro, estou a chegar a Faro finalmente, a Arnazão pela palha, vou ver a Fertesão, até a Arnazão, até a Fertesão, até a Fertesão, até a Fertesão.